Olha o chá, o chá está quente, está bom esse chá, você vai ver, esse chá é bom para dormir, você vai gostar muito dele, toma, pega, pega o chá, ai, cuidado, cuidado, o que é isso? Sopra, sopra que está quente, ai, por que antes não tinha ninguém nessa casa? Onde você estava? Ah, eu estava numa outra cidade, sabe, eu fui fazer serviço lá, depois resolveu, ficou mais tempo lá, ninguém tinha coragem de entrar aqui, eu sei, só você tinha coragem, eu também tinha medo, mas, é, tinha pouco medo, não? Não, agora não tenho mais, oh, ainda tem pouquinho, tanto que você fugiu quando eu fui fazer compra, não precisa ter mais medo, olha, vamos fazer o seguinte, e eu não vou mais perguntar nada para você, você não vai precisar falar para mim mais nada, Quase, quer dizer, você fala se você tem vontade, se você não tem vontade, você não fala, hum? Toma, toma chá antes que você dorme. Ai, 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 ah, você promete para mim que não vai fugir mais? É, a verdade é que ninguém sabe onde é que está a menina, né? Vai ver até que ela já está morta e vocês não querem me dizer, não? Ah, não, isso não, por amor de Deus, não. Não, nós temos certeza, o investigador merece estar aqui, pode confirmar. É, foram feitas todas as diligências e podemos afirmar que a menina se encontra foragida. Olha, minha senhora, toda a polícia de Curitiba está no encalço dela, é questão de horas. O orfanato não pode se responsabilizar. Olha aqui, dona Cecília, eu só vou lhe dizer uma coisa, isso não vai ficar assim, não, não vai não. Eu gostava muito da Carolina, viu? Eu passei o diabo por causa dessa menina. Por isso eu vou arrumar um advogado se essa menina não aparecer e vou pedir uma indenização. E já, como eu disse, eu vou pedir uma indenização. Por favor. Pois não? Você viu meu marido por aí? Certamente vi, mas não sei quem é. Com licença. E aí, o garotão já voltou? O garotão, mãe. Ué, o Lucas, quem que podia ser? Você entendeu a transa? Não entendi nada, mãe. Larga de ser chata, menina, eu. É um escândalo, vê se você fica dando de boba. Olha aqui, mãe, vê se entende uma coisa de uma vez por todas, tá? Eu sou amiga do Lucas. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é dar uma força pra ele, tá bom? É, dá. Eu sei, 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 sei. Eu te conheço muito bem. Você tá esperando ele voltar? Tá, ó. Tá ótimo, hein? Tá bem? Tô preocupado com a minha avó. Vou ver se ela tá bem. Espera aqui. Claro. Eu... Eu vou providenciar. Com licença. Ô, vovó. A senhora não tá se sentindo bem, hein? Eu só quis me isolar um pouco, porque... Que exausta com esta noite. O Lucas voltou, pelo menos? É, não. Tenta descobrir o que é que aconteceu. Por favor. Tá todo mundo pensando que ele enlouqueceu, esse menino? Você não viu o Guerra? Não. Isso foi bobagem dele. O pior é que ele se desmoraliza cada vez mais. Agora, o futuro desse rapaz, o que vai acontecer com ele daqui pra frente?